O próximo carnaval ainda não está decidido? De Ana Castella, de Simone Mendes, Mário Fernandes, Isa, né, então são canções que eu vou lançar agora e no início de dezembro, ter um combo aí desse último, dessa última parte do DVD que promete alguma coisa no carnaval aí, que Deus conduza como sempre.